Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e ainda dá pra trazer ciência pra essa discussão. Hoje vamos entender pra que funcionaria reduzir a maioridade penal, ou não. Você já teve que se controlar pra continuar a fazer um trabalho muito chato? Ou parou pra jogar só um pouco enquanto estava estudando e quando viu já era de madrugada? Esse tipo de situação que demanda autocontrole pode revelar muito mais do que você imagina. No final da década de 1960, Walter Mischel, Yushi Shoda e Mônica Rodrigues usaram marshmallows pra estudar o autocontrole de crianças de 4 anos, na Universidade de Stanford. O teste era bem simples. Um pesquisador entra na sala, deixa o marshmallow na frente da criança e diz Vou sair da sala e volto em 15 minutos. Se você não comer esse doce até eu voltar, te dou mais um e você ficará com dois. Mas se você comer esse doce, quando eu voltar você não ganha mais nada. É só a criança se controlar por alguns minutos e terá uma recompensa ainda maior. Se não se controlar, perde um ganho futuro. Elas olhavam pro doce, cheiravam, lambiam, mexiam, se distraíam e faziam o que podiam pra não comer. Muitas não resistiram e comeram o marshmallow. Em média, 3 minutos depois de serem deixadas sozinhas. Só uma em cada 3 crianças aguentava até o final. Bem simples, não? O grande achado de Michel foi voltar a estudar o que aconteceu com aquelas crianças mais de 10 anos depois. Os adolescentes que foram crianças que tinham autocontrole e conseguiram esperar pra ganhar o segundo marshmallow, se desenvolveram com maior desempenho escolar, com menos problemas cognitivos, sociais e até menos estresse. A habilidade de se controlar e adiar a recompensa por algo melhor, se estendia pras outras tarefas e situações na vida delas. Conseguiam ficar em casa estudando quando precisavam, por exemplo. Acompanhando esse grupo até a idade adulta, mais de 40 anos depois dos primeiros testes. Aqueles que foram mais impulsivos e comeram o doce mais cedo, foram os que tiveram maiores problemas profissionais, menor formação e até maior uso de drogas. Repetições do experimento do marshmallow ainda demonstraram que as crianças aceitavam esperar muito mais quando tinham certeza de que seriam recompensadas, do que em situações incertas. Como Dan Gilbert comenta no já citado e ótimo, o que nos faz felizes, vivemos uma disputa com nossos impulsos, entre o que queremos no presente e o que queremos no nosso futuro. Quando você escolhe não gastar o seu dinheiro com algo supérfluo agora, está guardando dinheiro pro seu eu futuro. Quando você não faz um trabalho que precisa fazer, você está sacaneando o seu eu futuro. Passamos nossa infância na escola não porque ela é legal, mas sim porque quando adultos, vamos precisar do conhecimento que ganhamos lá. E se o futuro é incerto, damos menos peso ainda pro valor de esperar agora. Esse é um dos propósitos da pena criminal, dar uma punição pra que você não ceda ao impulso agora, pensando no que o seu eu futuro vai sofrer por anos, se você for parar na cadeia. Quando discutimos se menores de 18 anos deveriam seguir penas, essa é uma das justificativas que se dá pra diminuir a maioridade penal. Se os adolescentes souberem que serão punidos, não vão cometer os crimes que pensavam em cometer. Afinal, se já são maduros o suficiente pra cometer o crime, são maduros o suficiente pra sofrer as consequências. O problema com esse raciocínio é que ele depende da capacidade de quem pensa em cometer o crime de adiar o que quer agora pra não prejudicar o eu futuro. Justamente uma habilidade que a essa altura você deve imaginar que não é muito desenvolvida entre os mais propensos a cometer crimes. Os Estados Unidos passaram por esse problema quando debatiam se condenariam a morte Christopher Simons, que aos 17 anos assassinou cruelmente uma mulher. O relatório neurológico apresentado por oito associações médicas foi bem claro. Adolescentes ainda não amadureceram o lobo frontal, responsável por julgar punições e conter atitudes impulsivas. Aliás, qualquer passeio no YouTube é suficiente pra mostrar que adolescentes são péssimos em julgar as consequências de atitudes. Longe de justificar o crime, os médicos julgaram que não adianta ameaçar adolescentes com a punição maior ou pior, que eles provavelmente não vão levar isso em conta. Um estudo de mais de 54 mil homicídios cometidos por adolescentes e adultos na Califórnia, concluiu o que vários outros trabalhos reforçam. Homicídios são explicados muito mais por pobreza e falta de perspectiva do que pela idade de quem comete o crime. Tanto que assassinatos cometidos por adolescentes são raros entre os mais ricos. Esses crimes são mais comuns entre jovens simplesmente porque populações mais pobres, onde eles acontecem, têm uma proporção maior de jovens. Menores de idade são capazes de crimes horrendos e muitos que os cometem não deveriam conviver com a sociedade. O próprio Chris Simons está cumprindo prisão perpétua pelo que fez. A prisão aqui é uma proteção pra sociedade e uma punição pro que ele fez. Se você busca uma punição ou uma vingança que traga um senso de justiça contra o crime que um menor já cometeu, reduzir a maioridade pode ser um ótimo caminho pra aplicá-lo em mais gente. Mas se você quer prevenir os crimes cometidos por menores, ameaçar adolescentes com a punição futura não vai mudar a propensão de cometerem os crimes agora. A punição está em um futuro muito distante pra diferenciar entre 20, 30 ou 40 anos presos. Quem consegue se conter agora em favor de um benefício futuro nem estaria cometendo um crime pra começar. De repente, da educação e perspectiva de vida pra quem ainda não cometeu crimes, poderia dar os motivos pra que eles nunca cometam e a mentalidade pra reconhecer o valor disso. Se conter agora é um impulso bem menos controlável quando não há nenhum marshmallow a ser perdido, nem outro a ser ganho no futuro. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine nosso canal pra mais embasamento de opiniões. Novamente, agradecimentos ao autor de obras de divulgação científica Livro dos Milagres e Pura Picaretagem, Carlos Orsi, e ao professor e autor do blog Cognando, André Souza. Esse Nerdologia foi um oferecimento da NerdStore, cheia de produtos DC Comics, rapaz! Adesivos de parede, do Superman, baixa, Mulher Maravilha, o banco, mesa DC Comics, bandeja, caixote de feira, caixote de mesa, mesa rocket, porta treco, skins para iPhones, rapaz! É muita coisa pra você, DC Nauta, vai lá na NerdStore.com.br Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.